Falando em Ronald McDonald, a Ronald McDonald pode ser caçada, Cesar Calejão. Ronald McDonald, vulgo Carla Zambelli, pode ser caçada. Ela que é dona de uma inteligência sem igual, uma pessoa que nunca se queimou na vida com os amigos, uma pessoa que está sempre apoiada pelos bolsonaristas, no último fim de semana, disse que apoiaria o Pablo Marçal e depois pediu para que aquilo não fosse divulgado. Carla Zambelli, eu vou te explicar uma coisa, minha amiga. Não se conta segredo para jornalista. Jornalista é o único profissional que você não conta segredo. Não, mas eu conheço, eu confio, ele é meu amigo há 20 anos. Não, Carla Zambelli, não. O PC Farias caiu na lábia do Chico Sá, contou um segredinho para o Chico Sá. E o desfecho dessa história, vocês já sabem. O Chico Sá se fez no jornalismo e o PC foi de Olavo antes do Olavo ter morrido. Terminou de falar, hein, Aldo? Terminou de falar, começou a tocar. Ele terminou de falar, ô, mano, mas é em off, beleza? Beleza. Foi isso, foi isso, foi isso, né? Ele terminou de falar e olha que eles se encontravam em grandes cabarets, Chico Sá e PC Faria. Se encontravam em cabarets. Eles gostavam de tomar um mé e ainda curtir a vida boa, tá? Então, não se conta, não se conta um segredo para jornalista. Jornalista nenhum, jornalista é fofoqueiro, meu amigo. Eu sou um fofoqueiro de primeira. Eu quero saber detalhes da vida de todo mundo. Por isso que vocês me perguntam, nossa, Aldo, como é que você sabe da Deolane? Meu irmão, eu quero saber detalhes da vida de todo mundo, tá? Quero saber qual é o apartamento que a Deolane tá alugando pra cara que é comparsa do irmão do Marcola aqui no Tatuapé. Eu quero saber de tudo. Não se conta, não se conta. Se fudeu, Carla Zambelli. Se fudeu porque você, como já diria a Joyce Hasselman, é burra. É burra. Mas a Carla Zambelli pode ser caçada. O que eu acho muito pouco, né? A Carla Zambelli era uma pessoa pra estar sendo presa. Não caçada apenas. Mas caçado já é algo muito bom pra uma pessoa que não agrega em nada na Câmara Federal. Então daqui, ó. O Ministério Público Eleitoral defendeu a procedência de um pedido que pede a caçação da deputada federal Carla Zambelli, vulgo Ronald McDonald, do PL de São Paulo, por postagem nas redes sociais com desinformação sobre o processo eleitoral. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o parecer foi assinado pelo procurador regional eleitoral, Paulo Tambemblat. A ação foi movida pela deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL aqui de São Paulo, após as eleições presidenciais de 2022. Valeu, Sâmia, mais uma vez aí, mandando ver. Caso seja condenada, Zambelli pode ficar inelegível por oito anos. O procurador argumentou que os ataques às urnas têm como objetivo desmerecer e retirar a credibilidade do conjunto de instituições responsáveis pela condução e organização do processo eleitoral. A consequência de tais ações é o não apaziguamento das relações sociais após o resultado eleitoral proclamado e a perpetuação de um clima de animosidade que, concretamente, atingiu o ápice no dia 8 de janeiro de 2023, completou o procurador. Procuradora, eu já gostei dele, assim, já não conheço, mas já considero bastante. O site Stoé entrou em contato com o TRE de São Paulo para obter mais informações sobre o caso. Sobre o caso, porém, não teve resposta. Ao portal, a deputada federal afirmou esperar que a justiça se faça. E acredito que, ao analisar os fatos com a devida atenção, esse processo será corretamente arquivado, pois não há fundamento para tal acusação. Calejão, a gente vê aqui uma frase, uma frase forte, tá? Uma frase forte desse procurador aqui, o Paulo Taubemblá, Paulo Taubemblá, que é muito certa, ela é muito verdadeira. Isso aqui é muito verdadeiro. A consequência, olha só, vou repetir para vocês, porque isso aqui foi uma pedrada. A consequência de tais ações é o não apaziguamento das relações sociais após o resultado eleitoral proclamado e a perpetuação de um clima de animosidade que, concretamente, atingiu o ápice do dia 8 de janeiro de 2023. E ontem a gente teve aquela papagaiada de tentativa de anistia para golpista e é exatamente isso o que se pretendia ali. O que se pretendia ali? Nas palavras dos bolsonaristas, a pacificação do país. Quando é que os bolsonaristas procuraram a tal da pacificação do país? Com o discurso de dizer que as urnas eram fraudadas, com o discurso de falar que o ladrão não ia subir a rampa, com o discurso que falava que o exército deveria utilizar de uma brecha constitucional para tomar o poder através do artigo 142, o que eles queriam? Eles queriam o que esse procurador resumiu em poucas palavras aqui, tá? Eles queriam que tais ações gerassem o não apaziguamento das relações sociais após o resultado eleitoral de 2022. Já faz quase dois anos e o papo não mudou. Então a gente tem uma perpetuação, como diz o Paulo Taubemblá, de um clima de animosidade que, concretamente, atingiu o ápice no dia 8 de janeiro de 2023. Por isso que não tem que ter anistia nenhuma e muito menos abrandamento da pena. Porque se abranda a pena, o que vai acontecer? Todo dia em que houver vontade, os golpistas vão para Brasília, vão quebrar tudo e depois vão sair livres. Porque se abre um precedente muito perigoso, Calejão. É isso. Já demorou. Já demorou para a Ronald McDonald pegar o McLunch feliz dela e meter o pé já. Demorou. Essa mulher ainda está aí, inacreditável. Aí colocaram uma foto sexy dela, hein? Aí os caras capricharam. Ela sensualizando, sim. É, o fotógrafo aqui, na divulgação, assessoria, Carla Zambelli, é por isso. Ah, entendi. É por isso. É, porque tem umas bem piores. Tá sensualem, né? Tá sensualem. Tá, tá. É isso, cara. Porra, é inacreditável que a Zamba ainda esteja de rolê por aí. Pegou a arma, correu atrás do ser humano um dia antes da eleição, pegou memezinho feito com inteligência artificial pintando palestinos como ratos. Isso é ela que fez, tá? Só para deixar claro. Jogou isso na rede social. De tudo, cara, tudo o que essa mulher podia fazer, ela fez. inacreditável que ela ainda tenha um cargo parlamentar e que ela não esteja respondendo juridicamente, a meu ver, na seara criminal, inclusive. Porque o que ela não é brincadeira a quantidade de barbaridades que essa senhora cometeu ao longo dos últimos anos. Então é isso, cara. Vamos ver o que acontece aí. Vamos ver se ela finalmente vai pagar por todos os absurdos que ela que ela cometeu porque já está na hora, é o que eu vou te falar, mano, é muito ruim, entendeu? Passou um pouco da hora, né? Passou, passou, passou ligeiramente o Ronald McDonald ali já está fazendo hora extra já. Não quer o bebê? Entrega para o aborto. Ainda tem isso, ela é articulada, ela fala bem, ela é inteligente, né, cara? Pô, é o pacote completo. A Zamba é o pacote completo. Cada vez que ela abre a boca, a extrema-direita estremece. É inacreditável. Os caras devem estar falando porra. Ô, Ronald, para de ajudar a gente, pelo amor de Deus, minha filha. Para de ajudar. Ela é chacota, né? Nos grupos de bolsonarismo, ela é chacota, né? É. Nos nossos também, né? Claro, ou seja, chacota em todo canto. Desde a época que era amiguinha da Joyce Hasselman e roubava as roupas da Joyce Hasselman, né? A Joyce falava que ela não entregava as roupas de grife dela. Só está tudo bem quando eu fuder. Então é isso aí. Só está tudo bem quando você se fuder, Carla Zambelli. A verdade é essa aqui. Vamos esperar o desdobramento dessa ação do Ministério Público, mas se a gente continuar na linha desse promotor, a Carla Zambelli não perde só o mandato, não. Ela é presa e é deportada do Brasil para uma ilha isolada porque o promotor parece não concordar muito com a linha política da Carla Zambelli. Eu gostei ali daquele resumo. Foi muito bom. Foi muito bom de verdade, tá? Parabéns aí. O Paulo, não lembro se é sobrenome, é muito difícil. Tem muitas consoantes, mas fique sabendo que eu já repeti ele aqui em outros momentos e não sei se é certo ou se é errado, né? Vamos seguindo aqui. É, o pessoal falando que a Zambelli parece a Chiquinha defendendo o seu Madruga. Sempre errada, né, cara? Giovana, fariam a Zambelli pelo bem da democracia? Não, eu faria isso por free. Eu faria isso por free. Carlos Oliveira, ontem no podcast Desencontros do Felipe Leão, crítico de cinema convidou a Galãs Fez para falar de cultura pop e música depois de responder um superchat do Tony Barbosa e mandaram um beijo para vocês. Vão lá, por favor, beijos. Bom, Felipe, chama a gente aí oficialmente e que a gente discute com você uma agenda. Éder Honório, o Bozo deve estar desesperado para Ronald McDonald de não ficar inelegível por oito anos, senão ela vai bagunçar a campanha dele como aliada de novo. É, tem esse risco. É verdade. Luiz Antônio Francisco Pinto, assistindo Atrasado Aqui e pensei que iria de Olavo com essa fumaça. É, tô começando a sentir os efeitos da fumaça hoje, cara. Vou jogar bola ontem, difícil até para correr, né? Você não consegue respirar legal, cara, horrível, né, o clima que está aqui. Johnny Depp do Cerrado, tem três podcasts que você tem que ir. Broxada sinistra, só me convidar aí, Lilvin e Sim, eu sou o maior fã desse atormentado da cabeça. Beniur Podcast, esse eu não conheço, admito, e no Desencontros do Felipe Leão, acabaram de falar aqui, Felipe Leão, só mandar um convite que a gente conversa. Daniel Gonçalves, menos de 2k para o Milão, beijos, galãs. Schaefer, meia, meia, meia. Carla Zambelli, continua testando todos os limites, porque não está preso ainda, é exato, né, não é só caçação, ela tinha que estar presa, o ideal era ela presa, enjaulada.